Fala, minha gente, beleza? Tudo bem? Peço licença aqui pela qualidade do vídeo, né? Não estar no padrão do canal, né? Mas eu quis subir rapidamente, né? Sem maiores edições aqui, já pra colocar no ar um comentário sobre esse atropelo do Palmeiras em cima do São Paulo. Foi um atropelo, aliás, ao lado daquela atuação, numa semifinal de Libertadores, na Argentina, na vitória do Palmeiras sobre o River Plate, pra mim a melhor partida do Palmeiras sob a batuta, do Abel Ferreira. Foi muito bem o técnico do Palmeiras hoje, em contraponto à péssima, desastrosa atuação do Hernan Crespo. Antes, eu tenho dois recados pra você. Primeiro deles é que você entre aqui no site da Gastur Viagens, pra comprar o seu pacote, para assistir a Copa do Mundo de 2022 no Catar, no melhor lugar do estádio, no Cabarote Hospitality, tá? E também fechar a sua hospedagem. Você vai falar aqui, você vai clicar aqui e vai conversar com o seu operador, com o seu agente de viagens, vai fechar a melhor esquema, a melhor forma de pagamento e tal. E se você quiser também viajar pra outros lugares, você fique à vontade. A Gastur Viagens é a melhor agência de viagens do Brasil, não só no Brasil, com escritório também fora do Brasil, garanto a você, tá? Fale que você conheceu o canal, a Gastur Viagens, no canal Bernardo Ramos. E também, entre aqui no site do professor de guitarra e violão, Atila Reis, pra você marcar uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo, de graça. Depois vocês vão se acertar pra ter uma periodicidade ali no aprendizado, vão acertar um preço e tal, e eu tenho certeza que você vai se divertir, vai aprender a tocar o seu instrumento favorito. Bom, é o seguinte, gente, não tem muito o que falar sobre o Palmeiras. É uma atuação espetacular do Palmeiras nessa partida, né? É impressionante como o Abel foi bem fechando os lados ali. Sabia que o São Paulo ia atacar muito pelos lados, porque joga com três zagueiros, ia subir seus alas, o Gabriel Salah do lado esquerdo, o Daniel Alves, o vovô olímpico pelo lado direito. E o Abel acabou com essa possibilidade de ataque do Palmeiras. Ainda tinha de backup o stand-by, como vocês queiram. O Renan, que fez uma grande partida ali também pelo lado esquerdo, não deixou o Rigoni jogar. Enfim, o São Paulo, o Palmeiras anulou completamente o São Paulo, vitória maiúscula do Palmeiras. Dito isso, o São Paulo precisa, nesse momento, agora, começar a limpar a bobagem que foi feita durante anos de gestão de São Paulo. Leco, Raí, aquela dupla. Leco, presidente do São Paulo, Raí, como diretor de futebol. Mas também o Júlio Casares tem culpa no cartório, né? Aquela estratégia, pra mim, mal feita, de priorizar o Paulistão. Mas tudo bem, o seu jogo já foi, já passou. Como disse o Pablo no momento, né? Já foi, vamos jogar. Ele falou à Câmara, na transmissão da Fox Sports, o flagrou falando isso pela leitura labial. Foi fácil identificar isso. Agora é o seguinte, o São Paulo precisa se livrar, começar a se livrar de jogadores que não têm condição. O primeiro deles é o Daniel Alves, o vovô olímpico. Porque ele já se manifestou publicamente contra o São Paulo. Não pode fazer isso. Que resolvem internamente, na entrevista à conquista da medalha de ouro, em que ele sai do clube, né? O São Paulo até, mostrando total desconexão com a vontade do seu torcedor. O São Paulo até celebrou institucionalmente, em site, em rede social, a convocação do Daniel Alves pra Olimpíada, né? Vai, vai, Daniel, vai lá e tal. Não sei o que, seja campeão olímpico. O Daniel foi. Não jogou nada, né? O Daniel não jogou nada. O Daniel não foi, não foi campeão. Estava só falando, Silvio Angloriano, do 43º título da carreira e tal. E aí, falou um monte da diretoria do São Paulo, que não cumpria, que não queria acordar com ele. E a dívida passa dos 10 milhões do São Paulo com o jogador. Mas, assim, já acabou, gente. Não faz sentido mais. Aí chega pro Daniel e fala, ó, vou te pagar. Vamos parar por aqui. Porque o Daniel Alves não acrescenta absolutamente mais nada ao São Paulo. Se é que já acrescentou algum dia, né? Porque no momento até em que o São Paulo brigou, de fato, por título brasileiro, e ele era o capitão, é o capitão, né? Na temporada passada, no momento de queda do São Paulo, por N motivos que transcendiam a condição do campo, o Daniel praticamente se absteve, né? Tem um ar de apatia e tal, não sei o quê. E é um camarada que dá declarações completamente sem nexo, né? E o futebol dele é sem nexo. Vê-se que no jogo contra o Palmeiras, até pela falta de arrumação, de ideia, tática, mas claro, um time que muito me surpreendeu, né? O São Paulo jogou melhor. Nos jogos contra o Palmeiras, o Crespo vinha subjugando o Abel. Mas nesse jogo não, foi um passeio. E aí o Daniel Alves começou a... Ele não acertou nada, gente. Começou a levantar bola na área, né? No primeiro tempo, o Wesley o colocou no bolso. O garoto Wesley, bom jogador português do Palmeiras. No segundo tempo, o Rafael Veiga passou, antes do seguro gol do... São Paulo, do Dudu, de forma constrangedora, como quis pelo Daniel Alves, ali numa bola meio dividida e tal. Assim, um jogador que não pode mais continuar no São Paulo. Pelo problema financeiro que causa o São Paulo, à medida que o São Paulo não consegue pagar o que precisa, o que deve ao Daniel, e essa bola de neve vai aumentando, né? Esse negócio vai crescendo. Uma hora já é impagado. Uma hora vai se tornar impossível, né? Outras contratações terríveis do São Paulo, o Éder. O Éder é um horror. Eu tomei um cacete pra caramba quando eu escrevi isso. Em março, no final de março, quando ele foi contratado. 26 de março, pra ser mais específico, né? Não, mas o Gabigão na Inter não jogou nada. Gente, vocês estão... É outra história. Só tem visto o Éder jogar. Ah, foi ser titular da seleção da Itália na Eurocopa 2016. O que só mostra o tamanho do feito do Antônio Conte, quando foi técnico da seleção italiana, né? O ataque era a Graziano Pelé e Éder. E o reserva imediato era o Zaza, Simone Zaza. Jogador horroroso, que atuou na última temporada, inclusive, pelo Torino. Na Itália, um horror de se atravessar um horror aquele time da Itália. Principalmente a parte ofensiva, né? Parou nas quartas de final, perdendo nos pênaltis pra Alemanha. Aliás, o Zaza perdeu o pênalti naquela disputa. Mas não tem a menor condição. O jogador que no contrato, no contrato todo, custa 7 milhões. Veio de graça, mas custa 7 milhões de salários, tal. Em bonificações, quer dizer... E o Pablo, gente? O Pablo do São Paulo pagou... Aliás, ainda paga. Isso é informação, tal. O São Paulo parcelou em 7... Prestações, vai... O pagamento dos 7 milhões de euros do Pablo. A cada 6 meses, o São Paulo pagou 1 milhão de euros. Então, ainda, em tese, está pagando. O Camarada aqui não tem a menor condição de jogar no São Paulo. O São Paulo joga com a menos quando joga com o Pablo. Não consegue produzir absolutamente nada. E quando teve a oportunidade, sei lá, fazer o gol... Ele isolou a bola. Chupou a bola lá na marginal do Tietê. Quer dizer... Não teve a menor condição. Como é que o Raí, na época, capitaneando essas contratações, paga 7 milhões de euros no Pablo? Sendo que o Pablo, quando chegou ao São Paulo, não tinha 60 gols na carreira. Está falando do atacante, que já jogou como lateral direito e tal. É um cara que nunca se firmou na posição de atacante. Não tinha 60 gols na carreira. O São Paulo contratou o Trelli, gente, que hoje é reserva do esporte. Diego Souza. Foram contratações do Raí. E depois, ainda, Júlio Casares trouxe o Ede. Isso mostra total desconhecimento de futebol. Do que é o futebol. E essas contratações vão gerar indivíduos. Porque barca... Veja, estou falando que tem que se livrar, tem que arrumar um parceiro. Porque barca implica custo. Não pode simplesmente mandar... Ah, vou mandar o Paulo embora. Beleza. Você jogou fora já os 7 milhões de euros, mas já está jogado mesmo. O São Paulo tem que amenizar o prejuízo. E a demissão implica custos. Se você tem uma empresa, por exemplo, a pessoa que trabalha para você e tal, você já teve de demitir, você tem que arcar com outros custos. E o São Paulo tende a arcar com custos. O São Paulo tem dinheiro para isso. É uma situação lamentável do São Paulo. Júlio Casares, que tanto apareceu depois da conquista do título brasileiro, Muricia, essa turma toda. Essa turma precisa se mexer. E aí? Qual vai ser? Absurdo. O São Paulo está entregue, literalmente entregue as baratas. O clube, né? Faz muito tempo já. Desde a gestão do Leco até antes, né? No último mandato do Juvenal. O Carlos Miguel Aydar. Uma nambança atrás da outra. Uma gestão... É uma sequência de péssimas gestões do São Paulo. É claro que isso tem reflexo no campo por contratações caríssimas, mal feitas e que não trazem benefício algum, pelo menos nas quatro linhas, ao São Paulo Futebol Clube. Saudações e até a próxima. Saudações e até a próxima.